Em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola, CEE, o Ministério da Justiça realiza o 14º concurso de monografias, que este ano tem como tema a prevenção do uso de drogas associado ao comportamento de risco. Os participantes precisam ser estudantes universitários matriculados ou que tenham concluído a graduação nos últimos 12 meses em instituições reconhecidas pelo Ministério da Educação. A autoria da monografia poderá ser individual ou em grupo de, no máximo, três estudantes, sendo admitida apenas uma monografia por autor ou grupo. Os materiais devem ser entregues até 27 de outubro. O primeiro lugar receberá um prêmio de R$ 6 mil, o segundo de R$ 4 mil e o terceiro de R$ 3 mil. Saiba mais em justiça.gov.br.